Música Maisa Silva, que aos poucos tem abandonado o cabelo chapado, está quase completando sua transição capilar. Neste sábado, 18, ela postou uma foto em seu Instagram mostrando o antes e depois do novo corte de cabelo. A apresentadora disse se sentir aliviada e comemorou a mudança. Vocês sabem o quanto eu esperei por esse momento e o quanto ele significa para mim e para minha transição capilar, escreveu a apresentadora. Maisa também usou o Twitter para esclarecer que o processo de transição ainda não acabou. Ainda tem partes alisadas no meu cabelo, mas com o corte já saiu 80% da parte lisa. Obrigada por todos os comentários e principalmente por me incentivarem desde o começo, disse. O corte foi feito pelo cabeleireiro Rodrigo Araújo, que também comentou a mudança. Eu tenho certeza que ela vai inspirar muita gente a assumir o cabelo natural, publicou. De fato, algumas seguidoras aproveitaram a deixa do post para também mostrar fotos de suas transições. Tchau, tchau, tchau.